Choro, choro, choro com você! Canibana do forró! Choro, choro, choro com saudade de você! Choro, eu choro, choro e você nunca nem saber! Choro, choro, choro com saudade de você! Malvore, choro, eu choro, choro e você nunca nem saber! Tá difícil, complicado pra você voltar! E não quero o jeito quando eu posso assim olhar pra mim! Se abraçando e se beijando como fosse a nome! Como é perigosa? Não quer nem saber se tô sofrendo ou não tá vindo aí! Pisa no meu cara, sou maldada, quer me ver chorando e adiabando! Como pode eu crescer desse jeito? Tá me acabando e vou chorando! Pisa no meu cara, sou maldada, quer me ver chorando! Você só faz isso, eu nunca gosto de você! Se você aguardar não, ela não iria fazer! Eu choro, choro, quero ver a saré cantando comigo! Choro, choro, choro! Choro, choro! Como é que é? Choro! Choro, choro! Fizem com meu coração uma vez que me deixaram Me deixaram Como uma cabeça de ser gente aliada Me deixaram Você só faz isso, nunca gosto de você Se você não quer, não vou perder Eu choro Choro, choro com saudade de você Choro, eu choro Choro em você, nunca nem saber Choro, choro Choro com saudade de você, malvada Choro, eu choro Choro em você, nunca nem saber É, dá pra fazer